Esse material aqui, esse material aqui adicional, eu vou postar ele lá no nosso canal do Telegram, tá? Apenas lá, não me peça em outro lugar que eu vou colocar só lá, tá? Eu preciso que vocês vão lá, galera, porque lá é um lugar muito bom, porque lá pode fazer enquetes, eu posso fazer enquetes, né? Posso perguntar pra vocês, eu posso mandar uma notificação pra você e você vai receber, porque não é só porque você se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, que você vai receber as notificações, tá? Isso não garante nada. É o YouTube que escolhe pra quem ele vai mandar os vídeos. É o Facebook que escolhe também pra quem eles vão mandar meus posts. Já lá no Telegram, não. No Telegram é eu que escolho e se vocês estiverem lá, vocês vão receber. Então, se você não quiser perder nada, vai lá no nosso canal no Telegram e entra lá, beleza? O nome do canal é Venha a Mim Língua Russa. Venha a Mim Língua Russa. E nós temos aqui um link de convite, tá?